Música O que fazer quando um querer Só faz chorar, só faz sofrer um coração Não sei jogar esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer, eu quero te deixar Te dar uma lição Vai Anitta, mas o que? Mas o amor não deixa Não senti saudades de você E até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer, amigos, mas o amor não deixa Outro dia a mais O que? O que? O que? O que? Se falar na cara, agora é tudo ou nada Você vai me perder Não resistir Não resistir Ver você partir Fechar as portas sem olhar pra trás Não se arrepender Mas o amor não deixa Não senti saudades de você E até mentir Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus E te dizer adeus Mas o amor não deixa Não, eu não vou deixar de amar E te sonhar Não vou me abandonar E quando chega o fim Não O fim de uma relação Desilusão E ficar no peito a interrogação Vou aleitar Tentir saudade de você E até menti que não quero te ver Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Não senti saudades de você E até mentir Fingi que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus Mas o amor não deixa Vanessa e sua cover aqui, olha Tchau.